Música Salve galera, tô aqui o Last Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos evoluir aí a motoca, é isso mesmo galera Beleza, a gente fez uma livezera da hora aí montando e evoluindo a motoca tá O link vai estar na descrição aí, a playlist do zero atualizada né galera Ó, tô no level 84 do personagem aqui E eu vou até mostrar um print aí que a gente conseguiu, uma moto rara Mas vamos evoluir ela aqui primeiro tá Tô com alguns recursos aqui, não vou adicionar todos não tá galera Beleza, o motor também, deixa eu ver, eu não trouxe armas né É, tem ali na rodovia, dá para a gente pegar o motor lá também Mas eu vou adicionar esse aqui tá galera Vou mostrar a pontuação aqui para vocês que é necessário Deixa eu pegar aqui primeiro, cadê, vou mostrar a tela aqui para vocês ó Beleza, está chegando aí também no canal agora galera É novo, já se inscreva, vai ter um botão vermelho aí escrito inscrever-se aí É só clicar e seja bem-vindo tá, essa aqui foi a live que eu falei tá Tá vendo isso aí, beleza, deixa eu ver onde que tá aqui ó Olha eu pegando as coisas ali tá galera A nossa primeira evolução da motoca aí tá E olha lá, estilo de moto tá Deixa eu, nossa também, abaixar esse aqui tá vendo ó Beleza, então logo na primeira evolução galera A gente ganhou um estilo de moto que eu vou mostrar para vocês agora lá Que eu vou montar a garagem também, beleza Vai estar na descrição aí a playlist do zero para você poder acompanhar, certo Bem legal mesmo aí gente, já conseguiu um estilo de moto bem legal Outra coisa que eu quero mostrar para vocês galera é isso daqui tá Cadê, ó É, quantidade de pontos aí que dropa tá O motor azul ele dropa 50 pontos E foi o jato 100, tá É, cada uma dessas aqui são 50 peças Beleza galera 50 transistores, transistores 50 enrolamento, parafuso, borrachinha tá Eles dropam 5 pontos cada aí A xinha 8, tá vendo ó A gasolina aqui também ó Ó a gasolina é 20 Você tem que adicionar tá A chave inglesa aqui é 10 né galera A mola é 5 tá Você consegue adicionar a cada 24 horas Beleza E o motor aqui são 5 E essa é a quantidade de pontos que eles dropam Tá vendo ó Beleza Agora aqui você consegue adicionar uma de cada peça aqui A cada 24 horas tá Beleza ó Tem que dar volta e tudo mais Isso aqui é para você evoluir a moto A revista aí galera Você consegue em eventos No Ferro Velho No Bunker Bravo Beleza Essa revista aí ó Você consegue estar utilizando 10 peças Dessa daqui né Por vez aí ó E o gerador tá Talvez o gerador tá aqui Ele dropa Aqui não tá aqui o desenho do gerador né O gerador ele dropa Mil pontos aí Se você quiser deixá-lo Aqui para evolução Tá bom Agora vamos voltar aqui ó É A captura da tela tá E deixa o likezão também Para fortalecer aí galera Que o seu like Ele é muito importante Para o desenvolvimento do canal Né ó Beleza Vamos adicionar aqui o motor Olha lá A gente tá aqui pontos Que ele dropou E olha como é que a gente tá aqui Tá vendo ó Cada 24 horas Tá Ele vai estar resetando Vou estar adicionando isso daqui então Ih beleza Eu já tô com alguns levels aqui Para evoluir tá Eu tô vindo aqui jogando as peças Mas eu não tô clicando em melhorar Justamente para poder Estar gravando esse vídeo tá O restante das coisas aqui Eu não vou jogar não Tá galera Trouxe aqui só por É só para mostrar mesmo Vamos tentar evoluir mais uma só Tá Porque É uma conta inicial né cara Então preciso desses motores aqui Para estar Montando uma TV Entre outras coisas Aí tá bom Mas vamos adicionar isso daqui ó Pronto Já evoluiu Parafuso A gente consegue bastante né Farmando Vamos ver se ele vai dropar É Vamos jogar essas coisas aqui Depois eu vou lá farmar Baú Pegar esses itens aí Nos baús Né galera Vamos jogar tudo que a gente pode Tá jogando aqui Aqui são 5 Se você adicionar 2 Já enche ali Eu acho que nem Nem se jogar todas né galera Olha aí ó Jogou 5 Peraí Foi 5 que eu falei né Beleza É 10 É 10 Foi 10 que eu falei tá Beleza Então conseguimos aí Nossa Joguei meus 10 chave inglesa Uh 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 Mas é também meu cara Agora vamos começar aí a evolução Para ver se a gente tem sorte De pegar uma carga Coisa do tipo aí Beleza Depois eu até tenho que ver Aqui galera É Eu vou esperar isso daqui Eu vou testar algum bugzeiro Para ver se a gente localiza Algum bugzeiro aí né Beleza Vamos ver aí ó Melhoria Tá aqui não veio legal não tá Escolheria economia Beleza A próxima daí Tanque Resistência Beleza Eu olhei Caraca não veio nenhuma carga Cara Aí é palhaçada né galera Mano não veio nenhuma carga Mano economia É Mano essa vez Eu não tive sorte não tá Evolui 4 vezes Aí não ganhei Uma carga Tá Uma carga Beleza Agora eu mento Mais 3 cargas aqui né galera Na minha outra conta Do zero Eu consegui pegar um monte De carga aí De uma vez mano Foi muito bom né galera Agora infelizmente aqui Dropou Uma carga Apenas né Pediu Agora vamos lá Para Para É Vamos lá para A base Que eu vou mostrar aí A garagem Vamos lá Beleza galera Chegamos aqui Eu colei pasta Tá Para ver se eu acho Alguma coisa lá Tá Para poder estar Trazendo para vocês aí Vamos fazer aqui A garagem Ainda bem que eu colei pasta Porque eu joguei tudo lá né galera Não ia conseguir estar montando A garagem aqui agora Caraca É incrível Vou colocar qualquer local Aqui Eu ainda vou ajeitar Essa Essa base aqui Tá galera Vou deixar ela aqui Pronto Beleza Olha aí que legal hein A garagem aí Tá A motoco Quando a gente sai do mapa Ó Vamos sair do mapa aqui Quando a gente entrar Ela A moto já vai estar Ali dentro Beleza Mandar um salve aí Para o ZW G É ZW É O GW Zew Né Que as pessoas ZW Me confunde Né Beleza Membro parceiro do canal Aqui Tá bom Salve aí Seja membro também Do canal Do canal aí Para fortalecer Aí aqui ó A gente deixou Deixa esse motor aí Por enquanto Vou pegar uma água Aqui ó Para a gente poder Tá lá Agora dá para lavar A moto Beleza Minha moto Tava toda suja E não tinha como lavar Né ó Pera que tá Mano Incrível Toda vez que eu venho Gravar alguma coisa Relacionada a moto Aqui O jogo Ele fica de noite Né Tá lavadinho E olha aí Aquela moto Que a gente ganhou É essa daqui Vibra Arco-íris Tá vendo Beleza Bem legal Agora já vou ter Uma moto Diferente Para poder estar Jogando Essa daqui A gente consegue lá Tem essa daqui Também Tá galera Que a gente ganha No caminho Do sobrevivente Essa outra Que eu ganhei Também Já tem as tintas Dela Beleza Essa vibra Arco-íris Aqui ficou faltando Mas aí ele vai atrás Das cores E aí tá Beleza E assim que você consegue Que tá modificando Aqui você pode estar Reparando a sua moto Tá vendo E aqui lavando Beleza Então o vídeo Bem rapidinho Aqui mostrando Essas novidades Aí pra vocês Espero que você tenha gostado E se você gostou Deixa o like Para fortalecer Aí mano Tamo junto Vamos colocar Vou organizar A base aqui agora Fazer Umas paredes Farmar aí Uns produtinhos Né galera Porque já já a gente Tá chegando No level 150 E começa a fazer As invasões Aí o jogo Ele vai mudar Completamente Aí né galera Com as invasões Aí tá bom Obrigadão Um grande abraço E fui